A terra em transe, franza e racha pela beira Feito o cabaço de fenda, solto em lavenho Mas o Brasil ainda batuca na ladeira Pafo com vuxo, taíra, mas cacique e o lotum Deus salve o gudum, vivo o murundum Eu ouço muitos, elogio a barricada Procuro as nossas por aqui, não vejo nada Só levo a foto e perdi coto no meu molho Se tento ver mais longe, taca o dedo no meu olho Quem fica na baleira pode até ficar com o colo Um empresário quis que eu fosse a Massachusetts Porque em My Boy cheguei pra arrebentar e pus Voltei sem calça e quase que um me sequestrava Ao conferir o salto no vermelho eu fui parar Tô com o João Mubaldo, chega dessa pra voltar Eu tô a mil por aí, atleta do Juquerinho Sou só mais da Golden Corte Carteirinha Tanto sofri nesse afã que o seguidor de Lacan Diagnosticou o estete e me mandou pra roça Descansar Descansar Eu fui pra limoer e encontrei o Paul Simon lá Tentando se proclamar gerente do mafoa Eu encontrei o Paul Simon tentando se proclamar gerente do mafoa Se o pião não chiar Se o pião não chiar O boi bomba vai virar Vaca A terra em transe, franza e racha pela beira Feito cabaço de freira, só de lá vem um Mas o Brasil ainda batuca na ladeira Bafo com o enxutaíira, mas cacique e holodum Deus salve o dum, vivo o murundum Eu ouço muitos elogios a barricada Procuro as nossas por aqui, não vejo nada Só levo a rota e perdi coto no meu molho Se tento ver mais longe, tá com o dedo no meu olho Quem fica na barreira pode até ficar roncou Um empresário quis que eu fosse a Massachusetts Ok, my boy, cheguei pra reventar e pus Contei sem calça e quase que um me sequestrava Ao conferir o saldo no vermelho, fui parar Tô com o João no baldo, chega dessa calcutada Eu tô amigo por aí, atleta do jogueirinho Só sua maestra, golden cross de carteirinha Tanto sofri nesse afunque, um seguidor de Lacan Dia que enxergou o estresse e me mandou pra roça Descansar Eu fui pra limoere Encontrei o Paul Simon lá Tentando se proclamar Gerente do má fular Gerente do má fular Eu encontrei o Paul Simon Tentando se proclamar Gerente do má fular Se o peão não chiar O boi-bomba vai virar Vaca! Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tola fui eu quem vão Tentei raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Música 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 Quando existe alguém que tem saudade de alguém Música 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 Chega Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tola fui eu Quem vão Tentei raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois Vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar A saudade apagar Andei cantando alegremente E a cada paquito eu pato Era um frango de macumba Vinhos turista viviam me alugando E ainda apuravam meus abumba Depois ligavam o rádio na FM Dançando sobre a minha tumba Eu senti o drama do maneta Uma das mãos tomou o busquete Com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calor É o toureiro e é o touro E ouvi rádio ligado na FM Enquanto toma pelo coro Araquiri, maracutaia Eu vou soltar a bomba gira nessa praia Araquiri, maracutaia Eu vou soltar a bomba gira nessa praia Mas que som, que saco, que mentira Falei pro Jackson, lembrama de Janira Ele foi chamar Almir e isso vai continuar Porque nunca se viu na cascavel O guiso dela em Guiçá Andei cantando alegremente E a cada paquete e o pato era um frango de macumba Vinhos turistas viviam me alugando E ainda apuravam meus abumba Depois ligavam o rádio na FM Dançando sobre a minha tumba Eu senti o drama do maneta Uma das mãos tomou o busquete Com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calor É o toureiro e é o touro E ouvi rádio ligado na FM Enquanto toma pelo coro Araquiri, maracutaia Eu vou soltar a bomba gira nessa praia Araquiri, maracutaia Eu vou soltar a bomba gira nessa praia Derramar o caio do candeeiro Nesse entreveiro uso pouco e fico firme Pode vir da vidibine porque o canibal sou eu No pau descasque como tal Vem momo que cagou no que é meu Vem momo que cagou no E o tempero que é difícil nem com fuzileiro e míssio Betelho, aramai que te meteu Música Meu catavento tem dentro Que é do lado de fora Do teu girassol Entre o estancário contido Eu te pedi sustenido E você riu bemol Você só pensa no espaço Eu exigi duração Eu sou um gato de subúrbio Você é litorânea Quando eu respeito os sinais Vejo você de patins Vindo na contramão Mas quando ataco de macho Você se faz de capacho E não quer confusão Nenhum dos dois se entrega Nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou do engenho de dentro E você vive no vento Do arco ou a dor Eu tenho um jeito arredio E você é expansiva O inseto e a flor Um torce pra me afalo O outro é o de além Quando assobi uma seresta Você dança havaiana Eu vou de tênis e tinhas Encontro você demais Escarpanço a fé Quando o pau quebra na esquina Você ataca de fina E me ofende em inglês É foco, bate e pronha Ninguém mete o pd Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho A paz é feita num hotel de alma lavada e passada Pra descobrir logo depois que não serviu pra nada Nos dias de carnaval Aumentam os desenganos Você vai pra Paraty E eu pro cacique de ramos Teu catavento tem dentro Vento escancarado Do ar, do ator Teu girassol tem de fora O escondido do engenho De dentro da flor Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu penso em tudo quanto faço Você é tão espontânea Sei que um depende do outro Só pra ser diferente Pra se completar Sei que um se afasta do outro No sufoco somente Pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser Eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão no sumidou do espelho 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 do espel A CIDADE NO BRASIL Bandolim, bandolim, bandolim Diz que não, diz talvez, diz que sim Não diz coisa com coisa pra mim Diz que a vida anda assim, assim E me conta os anseios tristões Que teus sons de cristal foi nos sonhos Das mulheres do porto, as princesas do reino Veneno, discórdia Quero sim, quero não, ai de mim Não traí, traí sim, bandolim Tua voz me alicia em sitim Fiz o cínico em céu de jasmim Bandolim, se você me ensinasse Bandolim, você sabe o disfarce Entre o rei e o bobo, a comédia da arte O todo, a parte E um dia na hora do fim De juntinho de mim, bondolim Tintinho, tristeza O elão de beleza Que há na corda Aleventada Entre o rei e o bobo, a comédia da arte O todo, a comédia da arte E um dia na hora do fim De juntinho de mim, bandolim Tintinho, tristeza O elão de beleza Que há na corda Reventada Bandolim, bandolim, bandolim Recorda Bandolim, diz que não, diz que sim Discorda Bandolim, bandolim, bandolim Ainda não, diz que sim O que é o bobo, a comédia da arte O que é o bobo, a comédia da arte O que é o bobo, a comédia da arte O que é o bobo, a comédia da arte O que é o bobo, a comédia da arte Fica a pau da troco no toco Todo esse povinho vai ficar sem índice A matança continua A tupã protege a caloba Pena branca, luma, obmine Deus salve a floresta E o acaju que resta Araputanga, taguá Se a cabra safado é guru Que ao se ver diante de um fato Faz mais gruglo, gluglo E piru de roda E encobre o assassinato Figurão de araque, banzai Eu assopro em cima e tu cai Não vem com cascata Eu sou vira-lata O anonimato é meu pai Cuspo em quem terrei na barriga Moreno, sereno, vivo ao léu Eu não procuro quem me siga Meu bloco sou eu e o povo varel Lá no Pará é que eu nasci Eu sou de magno e de luz E quando pera em minha árvore Meu sangue é que escorre pela cruz Eu vou rezar em Nazaré E crio o caso, grito, insisto Tortura a madeira santa É que me dá pra fome em Jesus Cristo Tem cigarra nova no ombro Fica pau, dá troco no topo Todo esse bovinho vai ficar sem índice A matança continua A Tupã protege a Caoba Pena branca, o mal, o ganho e Deus Salve a floresta, o acaju que resta Araputã, Gataguá Se a cabra safado é curu Que ao se ver diante de um fato Faz mais gruglo, gluglo E piru de roda E encobre o assassinato Figurão de araque e panzai Eu assopro em cima e tu cai Não vem com cascata Eu sou vira-lata O anonimato é meu pai Cuspo em quem tem rei na barriga Moreno, sereno, vivo ao léu Eu não procuro quem me siga Meu bloco sou eu e o povo arel Lá no Pará é que eu nasci Eu sou de magno e de luz E quando pera em minha árvore Meu sangue é que escorre pela cruz Eu vou rezar em Nazaré E crio o caso, grito, insisto Tortura, mateira, santa É quem me dá carbo em Jesus Cristo No voar, no forró Sou mais eu, sou maior Eu não procuro quem me siga Eu não procuro quem me siga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me disse que aqui toda noite é que ele se embriaga Quem de vocês se chama esse pai Que faz que não me escuta É o pai de mais uma boca O pai de mais uma boca Vai morrendo ver como ela está feia Vai ver como está cansada E teve seu filho sozinha sem chorar Porque a dor maior O futuro é quem vai dar A dor maior O futuro é quem vai dar E pode tratar de subir do morro Que se ela não teve socorro Quem sabe a sua presença Devolve à dona uma ponta de esperança Reze a Deus pelo bem dessa criança Pra que ela não acabe como os outros Pra que ela não acabe como todos Pra que ela não acabe como os meus Não, não Pra que ela não acabe como os meus Pra que ela não acabe como os meus O que ela não acabe como os meus Pra que ela não acabe como os meus Moça, donzela, não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem as tias, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala-ralé que se educa molhadinha Moça, donzela, não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem as tias, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala-ralé que se educa molhadinha Se tu não peca, meu bem, cai a pé, peca neném Vira a polícia da xereca da vizinha Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem Ovo no cu da galinha Não tem cinismo quem diz entre a santa e a meretriz Só muda a forma com que as duas se arreganha Eu só me queixo se cria teia de aranha Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei de velho com meu marido Era virgem no ouvido e ele nunca reclamou Pra ser sincera eu acho que sim, até facilitou Moça, donzela, não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala-ralé que se educa molhadinha Moça, donzela, não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala-ralé que se educa molhadinha Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném Vira a polícia da xereca da vizinha Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem Ovo no cu da galinha Não tem cinismo quem diz entre a santa e a meretriz Só muda a forma com que as duas se arreganha Eu só me queixo se cria teia de aranha Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei de velho com meu marido Era virgem no ouvido e ele nunca reclamou Pra ser sincera eu acho que cinto é facilito Um moço, um moço, um moço, um moço Um moço Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném Vira a polícia da xereca da vizinha Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem Ovo no cu da galinha Não tem cinismo quem diz entre a santa e a meretriz Só muda a forma com que as duas se arreganha Eu só me queixo se cria teia de aranha Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei de velho com meu marido Era virgem no ouvido e ele nunca reclamou Pra ser sincera eu acho que cinto é facilito Um moço, a donzela não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala, rala é que se educa molhadinha Moço, a donzela não arrenega um bom coco Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muito é chapoco Em rala, rala é que se educa molhadinha Como você pode dizer Que me conhece, se nunca me viu Chorar com as luzes acesas Derramar sem se tocar Como pode ver através de mim Sem olhar, sem desabar Como você pode saber O que eu sinto Se nunca ouvir As palavras que eu guardo em mim Sufocar Sem te mostrar Como pode ler o meu rosto Sem me encontrar Sem duvidar Se dói mais em você Melhor Eu não quero voltar Pra dizer a verdade Eu já desisti De me machucar Se alguém sofrer Esse alguém deve ser Você Se eu te mostrar Como você pode saber O que eu sinto Se nunca ouvi As palavras que eu guardo em mim Sufocar sem te mostrar Como pode ler o meu rosto Sem me encontrar Sem duvidar Se dói mais em você Melhor Eu não quero voltar Pra dizer a verdade Eu já desisti De me machucar Se alguém sofrer Esse alguém deve ser Você Você Eu já desisti Eu já desisti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sei das manhãs que só nascem de tarde Entre silêncios de alarde Vi que o sol sente inveja das asas do rumo Aos meus amigos que ficaram Um portador há de levar Um par de asas E um paraquedas Pra quem quiser me visitar Toco o piano e a virgem canta Diz pro menino Tiltão Senta a vontade E a coxa santa Me dá saudade do leblon Sei das manhãs que só nascem de tarde Entre silêncios de alarde Vi que o sol sente inveja das asas do rumo Aos meus amigos que ficaram Aos meus amigos que ficaram Aos meus amigos que ficaram Você bem sabe eu sou rapaz de bem Minha onda é do vai e vem Minha onda é do vai e vem Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar Ver se mora no meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada É claro, se a luz do sol vem me trazer calor E a luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar No meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte E no esporte eu sou de morte Pra que que eu quero trabalhar Pra que que eu quero trabalhar Ela agora mora só no pensamento Ou então no firmamento Em tudo que no céu viaja Pode ser um astronauta Pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou está num asteroide Pode ser a estrela d'alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desapareceu Desapareceu Pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho Ou ainda um passarinho Ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda Ou quem sabe um balãozinho Ou está num asteroide Na estrela d'alva Que daqui se olha Pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela Desapareceu 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 Música De tarde quero descansar Chegar até a praia e ver Se o vento ainda está forte e vai Se eu vou subir nas pedras Sei que faço isso pra esquecer Eu deixo a onda me acertar E o vento vai levando tudo embora Agora está tão longe Ver a linha do horizonte me distrair Dos nossos planos em que tem uma saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Aonde está o céu agora Além de aqui dentro de mim Agindo certo sem querer Só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua E se entregar é uma bobagem Já que você não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz Ao menos Lembra que o primeiro Era ficarmos bem Ficarmos bem Nunca vamos Nunca vamos Marinhos Já que хорошо Sobrando Até o mar Igreja Um time Marinhos Queridos Levanta tudo embora 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 Levanta tudo morning Levanta tudo OK Levanta tudo demi Levanta tudo embora Levanta tudo embora Levanta tudoCameron Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto